Brás voltou, gente, olha só, retornou o Brás com tudo, movimento legal, aqui eu estou na rua Ties, tá bem movimentada já a rua do Brás, né? Aqui, olha, o Shopping Canindé, esse horário já encerrou as bancas, mas temos grande movimento aqui, olha, de bancas aqui na rua. Ali na frente temos o Shopping Valtier Popular, embaixo também tem bancas que fica até as 10 horas, e aqui na lateral, essa fachada amarela é do Shopping New Bancas, também fica no horário, começa a madrugada, fica no horário até mais ou menos 10 e meia às 11 horas, tá? Então temos um movimento bem bacana, e aqui nessa lateral temos o Shopping Porto Brás, temos também aqui, olha, na lateral, a ala nova do Shopping Porto Brás, então todos os comércios aqui já abertos, então vocês que querem repor mercadoria, fazer as suas compras, pode ficar aí à vontade já para vir para o Brás, e já retornou, está um movimento bem legal aqui no Brás. Dá um zoom aqui só para vocês verem, olha, Shopping Valtier Popular, o Shopping aqui, à esquerda temos o Valtier Premium, não dá para ver direito, porque é um pouquinho distante, mas também temos o Valtier Premium. Aqui é a entrada do Shopping Porto Brás, né? Eu entrei pela rua Tias, mas do outro lado, à direita, que fica a ala nova, está do outro lado. Aqui eu estou na entrada principal do Shopping Porto Brás, que muitos de vocês já conhecem. Eu só vou mostrar um pouquinho, tá? Está as lojas abertas aqui, olha, está todo mundo já funcionando, já voltou, a partir do dia 9 agora, já voltou. Então, olha, para vocês que não conhecem ainda o Shopping Porto Brás, tem uma variedade bem bacana de lojas. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, olha, só para vocês conhecerem. Vou voltar para cá. E eu vou sair bem de frente com a Galeria Pagé, só mostrando um pouquinho para vocês do Shopping Porto Brás. E vou também mostrar para vocês a Galeria Pagé Brás, que também já está funcionando. Vamos lá, vamos lá conhecer a Pagé Brás. Eu vou fazer a passagem aqui por dentro do Shopping Porto Brás e vou mostrar para vocês o estacionamento do Shopping Porto Brás, olha. Tem essa saída aqui que vai sair bem de frente com a rua Rânima, tá? Nós vamos passar aqui pelo estacionamento. Olha, tem vários corredores. Acho que dá para vocês verem aqui, olha. Tem um estacionamento dos ônibus. Aí a gente vai descer aqui para a rua Rânima. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do Shopping Porto Brás. A variedade que temos aqui de lojas aqui no Shopping Porto Brás. É só um turzinho para vocês conhecerem um pouquinho, tá, amores? Para vocês aí que querem vir fazer suas compras. Esse Shopping Porto Brás, esse Shopping é muito legal também, tem uma variedade incrível de lojas. Aqui, olha, o estacionamento fica aqui, tá? Que eu mostrei ali para vocês. Temos mais ali para dentro. E aqui, nós já estamos saindo aqui na rua Rânima. Na rua Rânima, aonde fica a galeria Pagé Brás. Para vocês conhecerem um pouquinho, está só fazendo esse turzinho, tá? Rua Rânima, só para vocês conhecerem. E a galeria Pagé Brás, olha. Galeria Pagé Brás. Temos várias entradas aqui na galeria Pagé Brás. Para vocês fazerem suas compras também. Temos uma grande parte de eletrônicos, maquiagem, roupas, acessórios. E tudo vocês vão encontrar aqui na Pagé Brás. Ok, amores? Diquinha aí para vocês. Beijo, beijo. Se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau.